Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando hoje mais um vídeo com vocês na roça. Estou aqui hoje no meio do mandiocal desativado, aqui no meio do mato, para a gente procurar alguns pés que ficou aqui no meio do mato para a gente poder fazer uma goma e aí eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos embora para o nosso vídeo. Bom pessoal, nós estamos aqui no meio desse mato aqui procurando mandioca. Esse espaço aqui ele já foi o mandiocal, esses aqui foi alguns pés que ficou, aí a gente está tentando aproveitar o restante para poder a gente fazer um pouquinho de goma. Nossa, eu passei, me furei toda, você vai virar ao contrário? Gente, furei tudo aqui, meus braços, meus espinhos. de cá não é melhor não, William? Acho que de cá é melhor. Pensa no lugar que tem espinho, pessoal. Aqui, ó. Ó, são as raízes vinculadas. Aí. Mãe achou um pé arrumado aqui, viu? Olha lá, gente, as raízes. Umas raizinhas aqui no chão. Mãe conseguiu arrancar mais o William. O William está devasado, está machucado. Está machucado, de máscara. Mãe também, ele está todo encapuzado ali. Porque o mato aqui está brabo, viu, gente? Ó. Nossa, né, gente? Que parroca. Olha, mais uma raiz. Aqui dá uma legenda, não é? A poeira. Tem muita poeira. Capim, poeira. A poeira está dentro dos capim, aí que ela mexe. Capim seco, por isso. Maldado, gente. Isso que é pia, né, William? Hum. Se não for... Você achou raiz boa, hein? Porque não posso pia, hein? Eu estava lascada, viu, gente? Ah, que pena. Pensei como ia puxar e ia bater a bunda no chão e não filmar. Tô maldade. Tô, mãe. Urra, mãe. Mostra para as pessoas tomando essa raiz. Você não arrancou aí, mãe? Ixi, Maria. Tô. Tá, mãe, gente? Olha. Oh, retada. Aqui, gente. Aos poucos as raiz de mandioca estão só rendendo aqui. Estou. Estou cortando aqui. Quebra tudo, porque a terra está muito dura. Olha, pessoal. A causa que a Marta não tirou nenhuma, está aí. Puxou e saiu esse pedaço aí, né, Marta? É. A pena é que a raiz está podre, né? A raizona aqui está podre. Aham. Aqui, pessoal. Deu um carrinho de mandioca. Tchau, tchau, tchau. Aqui, gente. A turmona aqui hoje na roça aqui. Tio de milhos, Meriana, Silvana. E oi. Todo mundo aqui. Tia Mara. Pegou feijão verde. Olha o carrinho que está aqui, ó. Cheio de abóbora, mandioca, pepino, cebola verde, cenoura. De tudo um pouco tem aqui, né, Tia Mara? Mandioca. Mandioca. É. Ele está chique, viu, gente? Vamos embora. Olha o tamanho de cenoura. Isso que ela está novinha ainda. Que chique. Ela ainda vai crescer muito ainda. É o cenourão, né? É o cenourão. Bora, gente. Vamos embora. Tá aqui, pessoal, a mandioca para a gente fazer a goma. Aqui também nesse saco que tem. O Willian já está aqui cascando. Mãe está ali lavando. E aí a gente vai tirar essa goma batendo a mandioca no liquidificador. Fica mais fácil. Não é isso, pessoal? Pessoal, é ela. Vamos pegar ela. Eu estou sem prática ainda, porque tem muito tempo que não caça mandioca. Aí, ó. Como é pouco, né, então não vale a pena bater no motor, não. Aí a gente vai passar no motor. Aí a gente vai fazer no liquidificador mesmo. Mas esse aqui, ó, é... Você, agora que mora na cidade, pode comprar uma mandioca e fazer isso. Pode mesmo. Para fazer um beijozinho fresquinho, né? Porque você pode bater no liquidificador, você pode bater o meu ali e meu seu. Mas quem não tem, pode pegar esses com um mesmo, com um pouquinho. Bate com um pouco a pouco, né? Com um pouco a mandioca e muita água não consegue fazer nada. Verdade. Nem todo mundo tem acesso, né? É, ela tá soltando a fuxa, mas tá boa. Ela vai enxugar bem. Eu tô enxugando. 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 Tá aqui, pessoal, nossa mandioca já cascada e lavada. Tem essa aqui no tacho. Aí eu coloquei dentro da água. Porque a gente só vai continuar agora só amanhã. Tem essa aqui também. Esse tanque aqui tá cheio. Tá bem cheio de mandioca. Não rendeu muito que a gente tirou algumas pra poder fazer caldo de mandioca. Mas aí a gente vai amanhã fazer o processo, né, da goma. Aqui ó, pessoal. Eu peguei a mandioca. Tirei o miolinho dela. Cortei em pedaços pequenos. E tô lavando aqui também. Pra poder bater no liquidificador. Aí eu vou passar a massa aqui no pano. Pode colocar um. Colocar tudo? Eu tô. Com certeza. Pra separar a massa mesmo. É um segredo. Passar a massa. Essa massa aqui eu vou aproveitar ela depois pra fazer bolo. Fazer outras coisas. E é isso aqui ó. A goma ela vai sair nesse líquido aqui ó. A gente vai tirando, tirando, depois ela vai assentar e aí vai sair a goma. Tá legal. Deixa ficar duvindo. Tem nada, não é? Vou mostrar. Não vou desencarcar a mão pra fazer muito difícil. Aí agora eu coloco a água, né. Tem nada, Elê. Mas primeiro eu tenho que pôr a água. Já pôr a água. Já pôr a água. Já pôr? Uhum. Eu vou lavar com mais água a massa. Pra? Pra tirar o máximo possível de goma que tiver aqui. Vou jogar pra fora. Pra fora não guardar. Essa massa aqui vai fazer farinha, né Mar? Essa aqui dá pra fazer farinha, fazer bolo. Vou ver se eu consigo fazer um pouquinho de farinha com ela. Então pessoal, depois que marca bateu toda a mandioca com um liquidificador e espremeu ela no pano, deu essa tacho aqui, né, de líquido, mais esse tacho aqui, tá vendo? Mais esse pouquinho aqui. E deu essa massa. Essa massa que vai ser usada para farinha e etc que ela vai usar. E esse líquido vai ficar aqui decantando ou assentando, né, no processo. Até amanhã. A centela vai vir, vai tirar a água por cima e continuar o processo. E a gente continua filmando pra vocês amanhã e mostrando. Então, até amanhã. Então pessoal, outro dia por aqui. Vim continuar mostrando pra vocês o processo da goma. Essa aqui, esse tacho aqui, eu já lavei ela. Passei no pano novamente. Coloquei bastante água. Coei no pano. E aí agora eu tenho outra aqui que eu vou fazer o processo. E essa aqui eu vou lavar agora, ó. A água tá até mais amarela, ó. Essa aqui eu vou descartar a água. Vou colocar bastante água na massa. E depois eu vou passar no pano. Eu vou retirar agora essa água aqui. Vou descartar. Aqui no fundo desse tacho, vocês já vão ver a goma já assentada. Olha aqui, pessoal. Aqui nesse tacho que já dá pra gente ver a goma no fundo aqui, ó. Eu retirei o restante da água toda aqui, ó. Essa água a gente vai descartar. Aí agora eu vou colocar mais água aqui nessa goma. Vou diluir ela na água com bastante água. Pra poder lavar. E depois tem que passar novamente no pano. Pra tirar qualquer resíduo que tiver, algum ciso que tiver. Aí a água fica limpinha, branquinha. Olha aí que legal, ó. Muito interessante, né? Vale a pena todo o trabalho que a gente tem. Agora eu vou colocar água aqui. Vou diluir essa goma na água. E depois passar no pano. Agora a gente tá indo lavar a nossa goma, gente. Quando eu to pular assim, eu vou colocar água. Eu já vou usar um chubra e tal. Só pra ser só tudo bem. Tcharifio tudo bem, ó. ''Golaец'' Aí, pessoal, quando a gente vai passando a nossa goma, né, o nosso líquido no pano, vai ficando essa massinha, tá vendo? Por isso que a gente tem que passar novamente no pano, lavar e passar de novo no pano e tossir. Pra poder sair esse resíduo de massa de mandioca, pra ficar somente a goma. Agora a gente vai esperar novamente a goma descer, aí a água vai ficar clarinha e a gente vai descartar ela e aí sim a gente vai obter a nossa goma. Pessoal, tô ali mexendo com a goma, né, fazendo o processo da goma e aproveitei pra me mostrar pra vocês aqui essas florzinhas aqui de manha graça, né, que tá, ó. Tão muito bonitas, viu? Vermelhinha. O que ainda vai abrir? Essa aqui é branca. Essa aqui vai sair uma rosinha branca. E também, né, mostrar pra vocês o dia. Tá um dia muito bonito. Olha o céu, que coisa mais linda. Muito bom, né, gente? Pra gente acordar e viver mais um dia com a benção de Deus. Aqui é agora, pessoal, que eu retirei a água. Agora eu vou colocar aqui um pano por cima, pra poder absorver toda a água que tem aqui, hein. Mãe tá falando aqui, pessoal, antigamente na roça, como fazia em grande quantidade, eles colocavam cinza, né, mãe, em cima da gamela? Colocavam um pano, em cima do pano, eles colocavam. Colocavam pano, colocavam cinza em cima pra poder absorver a água. Mas a gente, como é pouquinho, né, não precisa. O outro processo que a gente tem que fazer com ela, antes de colocar ela pra secar, antes de quebrar, né, os pedaços pra secar, a gente tem que raspar, tirar essa parte amarelada. Não sei se dá pra vocês verem aí na câmera, mas essa rapinha que eu tirei por cima aqui, ó, era bem amareladinha. É o leite da mãe de ovo, então a gente tem que retirar. Essa aqui eu já retirei, tá vendo que ela tá bem branquinha, ó. Essa aqui eu já retirei. E essa aqui ainda não, ó. Tá vendo que tá bem amarelinha ainda? Deixa eu passar aqui a colher pra vocês verem. Ó. Tá vendo? A agulha fica embaixo, ó, dessa parte amarela. Não sei se dá pra vocês verem aí na câmera. Tá vendo? Aqui tá branco. Tá mais branco. E aqui tá mais amarela. Aí esse aqui a gente tem que descartar, tem que tirar. Pra fazer biscoito mesmo, não pode, né, ter essa massinha amarela. Essa aqui, como eu já tirei a rapinha amarela, aí a gente já pode quebrar ela. Aqui quebra. Aqui quebra. Quebra mais. Aí tem que fazer assim? É. Aí pode definir, até na hora que for fazer o biscoito, vai dar trabalho pra quebrar, né? Ah, tá. Entendi. Então é isso, pessoal. A gente tem que fazer isso com ela aqui, né? Assim como a mãe falou. E quebrar bem, deixar ela mais fininha possível. Pra depois colocar no sol pra secar. Então é isso, pessoal. Aqui tá a nossa guma, já no sol pra secar. Prontinha. Agora é deixar ela secar bem e fazer, né, o biscoito com ela. Pão de queijo, biscoito espremido, biscoito de toalha, biscoitinho de doce. Fica muito gostoso, viu, gente? O sabor é outra coisa. E se for fazer beiju, né, aí não precisa colocar pra secar. Aí nesse ponto que tá aqui, a gente passa na peneira e já faz o beiju. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo pra mostrar pra vocês aí como que faz, né, o processo pra retirar a goma da mandioca. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa aquele like bem bacana pra nós. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo quando eu mandar pra vocês. E compartilhem também o vídeo com todos os seus amigos pro nosso canal crescer cada vez mais. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima, se Deus nos permitir. E vamos rumo a mil inscritos.